Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 28 minutos, hora de saber as notícias da nossa região. Vão ser ouvidos agora à tarde em Piracicaba mais seis suspeitos de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no escândalo que coloca Limeira num cenário de corrupção. Os depoimentos vão acontecer na sede do GAECO, grupo especial de repressão ao crime organizado em Piracicaba. Devem ser ouvidos hoje a primeira-dama, Constância Beberti, e os dois filhos do prefeito de Limeira, Maurício e Murilo Félix, presos desde a quinta-feira durante uma operação do Ministério Público. A polícia prendeu 12 pessoas ligadas ao prefeito de Limeira, Silvio Félix. Segundo o Ministério Público, elas fazem parte de um esquema de lavagem de dinheiro. Entre os suspeitos estão os filhos, Maurício e Murilo Félix, a mulher do prefeito, Constância Beberti, além de parentes e funcionários de empresas da família. O grupo é acusado de uma série de crimes, desde sonegação fiscal, formação de quadrilha e falsidade ideológica. De acordo com as denúncias, o grupo usava o nome de Laranjas para registrar imóveis milionários em diferentes cidades do estado. 11 pessoas seguem presas e têm a prisão temporária vencendo a meia-noite de hoje, mas o prazo pode ser prorrogado. Bom, e desde que os acusados estão presos, os advogados da família tentam conseguir na justiça um habeas corpus para que os suspeitos permaneçam em liberdade durante as investigações. A primeira tentativa no Tribunal de Justiça de São Paulo foi negada no fim de semana. E hoje foi o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília, que também negou o pedido. O escândalo envolvendo a família do prefeito de Limeira tem gerado manifestações na cidade no sábado. A população foi às ruas. O movimento aconteceu na Praça Toledo Barros e uma passeada percorreu as principais ruas do centro da cidade. Várias autoridades e representantes de entidades participaram. Uma vergonha, uma vergonha para a Limeira. É uma situação que a gente já aguardava fazia tempo, principalmente por outras denúncias que já haviam sido feitas. Agora eu acho que essa dança não vai terminar tão já, vai ter muita gente dançando ainda na roda. O próximo passo dessas manifestações deve acontecer nessa segunda-feira na Câmara Municipal, onde será decidido a abertura ou não de uma comissão processante. Mesmo os vereadores que estão do lado do prefeito, eu acredito que votarão a favor da instalação de uma comissão processante, exatamente porque o momento é delicado, a situação é drástica, é delicada. E nesse sentido eu acredito no bom senso de todos os vereadores que devem votar a favor da instalação de uma comissão processante. E os vereadores devem decidir se instauram ou não uma comissão processante na sessão de hoje, que começa às seis horas da tarde na Câmara Municipal. E a população se organiza para também participar desse processo. Veja só, algumas redes sociais estão sendo usadas para organizar uma manifestação contra a corrupção em Limeira. O movimento quer o afastamento do prefeito durante as investigações. Para que a comissão processante seja instaurada no legislativo, será preciso a maioria dos votos dos vereadores. E veja agora o que também é notícia hoje na região. Vamos às manchetes dos jornais que circulam nessa segunda-feira. Em Americana, vereador diz que vai propor reajuste zero. Crivellari prometeu protocolar antes da próxima sessão, projeto que revoga aumento de quase 60% aos parlamentares. No semanal de Pirassununga, trânsito PM está há quase dez meses sem multar. Talonários estão prontos, mas polícia ainda aguarda entrega. No semanal de Olambra, produtores discutem o uso da água. 60 produtores buscam detalhes sobre a cobrança da água no meio rural. E a partir de hoje, o trânsito de Piracicaba pode começar a melhorar. Uma ponte inaugurada no distrito de Átemes no fim de semana vai desafogar o tráfego de caminhões na área urbana da cidade. A repórter Ana Cecília Pereira traz agora as informações desse novo acesso. Ana. A ponte do Canal Torto tem mais de 220 metros de extensão, 8 de largura, além de 1,5 metro de calçado. O investimento é de aproximadamente 7 milhões e meio de reais. A partir de hoje, estima-se que 80% do tráfego de caminhões e tremiões que passam pelas principais vias de Piracicaba seja reduzido, melhorando o fluxo de veículos e a segurança no trânsito da cidade. A segurança em tudo, em questão de acidente, em questão de qualidade de vida, trânsito fluindo melhor para o pessoal de automóveis. Então, o grande pulo do gato é isso aí. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento já fez uma previsão. Devem passar pela nova ponte mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de cana-de-açúcar, 30 carretas de areia fina por dia, 10 mil caminhões de 15 toneladas de água por ano, além do transporte de milhares de toneladas de laranja, eucalipto e outros produtos. Nós somos, acho que, os maiores beneficiados com a construção dessa ponte. Porque nós somos uma comunidade com aproximadamente 7 mil habitantes, que é a Ártemis, e nós temos um trânsito pesado imenso, caminhões de cana, caminhões de areia, tudo, e que deterioram toda a nossa malha viária interna. E essa ponte vem desafogar o nosso trânsito, inclusive trazendo a economia para o nosso município. E em Leme, começa hoje a primeira semana da pessoa com deficiência. O evento acontece em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e deve desenvolver uma série de atividades para demonstrar a importância de uma sociedade inclusiva, com igualdade de oportunidades. O primeiro evento acontece às 7h30 da noite, na sede da Associação Comercial, com a palestra de inserção do deficiente no mercado de trabalho. A entrada é gratuita. E veja agora as oportunidades de emprego que você encontra nesse começo de semana na região. Em Rio Claro, tem vagas para atendente de telemarketing, capinteiro, cozinheiro, desenhista, projetista mecânico, frentista, padeiro, pedreiro, servente de obras e toneiro mecânico. Os interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador na Avenida 3, nº 536, no centro, ou o subposto no bairro Cervezão. Telefone de contato é o 1935-34-0422. As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, as FATECs, divulgaram hoje os locais de prova do processo seletivo para o primeiro semestre de 2012. O vestibular acontece no próximo domingo, dia 4. Ao todo, 51.800 candidatos disputarão mais de 11 mil vagas. Quem se inscreveu para o exame pode consultar o local da prova na página vestibularfatec.com.br. E agora a gente fala de saúde, começando com a iniciativa de Americana em manter a saúde dos animais da cidade e evitar casos de animais abandonados. O município tem a meta de castrar, até o mês de dezembro, 3.500 animais entre cães e gatos. E mutirões estão acontecendo semanalmente no município. A repórter Karina Rossi explica como funciona esse serviço. Cerca de 150 animais entre cães e gatos são atendidos a cada mutirão. E é nesse ônibus que acontecem todos os procedimentos para a castração dos animais. Aqui nessa parte é feita a triagem, para saber se os animais estão bem, se estão tudo em ordem. E recebemos os animais do proprietário. E aí entra para a sala de pré-anestesia. Depois da triagem e identificação dos animais lá fora, eles entram onde recebem a pré-anestesia e dez minutos depois recebem a anestesia geral. Nesses mutirões, são atendidos primeiro os gatos e depois os cachorros. Andréia trouxe seus dois gatinhos para serem castrados. Para não aumentar a população de animais, porque está muito grande a população de animais aqui em Americana. Então eu acho importante isso, controlar. Elias tem a Vitória há quatro anos. Ela foi retirada da rua e adotada pela família. E eles sabem a importância desse procedimento. Porque a injeção é perigoso da doença e tal. Então, por causa disso, a gente achou melhor trazer para operar. Infelizmente, o procedimento veterinário ainda não está acessível para toda a população. Nem todos os animais têm acesso aos serviços veterinários. E disponibilizar isso gratuitamente facilita a população a controlar as crias indesejadas e até estimular a posse responsável desses animais. Até porque os animais que estão vindo castralhos são microchipados também. Então acaba estimulando a posse responsável desses animais. Bom, e hoje tem mutirão. Nessa segunda-feira, o serviço acontece na Praça Morada do Sol. Outros mutirões estão previstos para os dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro. E agora você vai conhecer um serviço que ajuda mulheres com câncer na região. É o Encontro das Amigas do Peito, uma iniciativa do Centro de Oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana, de Piracicaba. O que reúne esse grupo de pessoas nesse encontro é algo que ninguém quer. Nesta sala, todas as pessoas trabalham, convivem ou têm o câncer de mama. O objetivo desse encontro, na verdade, são dois. Um é nós passarmos informações científicas com a equipe qualificada para as pacientes e seus familiares que vão estar com elas em casa. E a gente sabe que o câncer de mama, ele acarreta várias alterações que vão precisar de cuidados para o resto da vida. Outro intuito é proporcionar para elas uma troca de experiências. Então, como várias mulheres que estiveram, estão presentes todos os anos nos encontros, elas fazem amizade e trocam vivências. Essas reuniões são realizadas desde 2003. O tema desse ano é o cuidado e qualidade de vida. Uma equipe multidisciplinar ministrou uma série de palestras para quem participou. mudanças físicas, alimentação, como os familiares devem lidar com a situação e ainda os benefícios da atividade física no câncer de mama. Exercícios de resistência de força, que seriam musculação, exercícios com pesos, exercícios aeróbicos, que seriam caminhadas, hidroginástica, uma corrida, de repente, para aquelas que se sentirem melhor. Tudo isso com o intuito de evitar essa fadiga que elas têm induzida pela quimioterapia, pelos medicamentos fortes, né? E que proporciona uma melhora na qualidade de vida. Mensagens de prevenção e da importância do autoexame para que a doença seja diagnosticada a tempo do tratamento. Para quem já tem o câncer no dia a dia, o recado é um pouco diferente. Adianta a gente viver muitos anos e sem vida aos anos. Então, o mais importante é dar vida aos anos. Olha, e para participar desses encontros, basta se inscrever, é de graça. O telefone de contato é o 19 3403 2901. E outras informações da região você encontra no portal de notícias tvclaré.com. Uma boa tarde para você e um bom começo de semana. E aí